A CIDADE NO BRASIL E vi o que eu não queria ver Desprezei o bem que aprendi Não lembrei o que senti Quando Cristo segurou em minhas mãos A tristeza foi o prêmio pela fuga Da vitória reservada para mim Hoje sei o que sofri Por amor me arrependi E dando graças volto com olhos para o Pai Te amo, me amas Te louvo, me curas Te chamo, me escutas Me entrego, me acordes Te amo, me amas Te louvo, me curas Te chamo, me escutas Me entrego, me acordes Andei por onde não podia andar E vi o que eu não queria ver Desprezei o bem que aprendi Não lembrei o que senti Quando Cristo segurou em minhas mãos A tristeza foi o prêmio pela fuga Da vitória Da vitória reservada para mim Hoje sei o que senti Hoje sei o que sofri Por amor me arrependi E dando graças E dando graças volto com olhos para o Pai Para o Pai Te amo, te amo Te amo, me amas Te louvo, me curas Te chamo, me escutas Me entrego, me acordes Te amo, me amas Te louvo, me curas Te chamo, te chamo Te chamo, me escutas Me entrego, me acordes Te chamo, me escutas Te chamo, me escutas